Boas pessoal! Estamos a usar mais um videozinho, estou aqui no meu escritório provisório que eu desde que puder mostrar ainda não mostrei, mas eu não me esqueci. Pessoal, desde já, para quem ainda não é inscrito no canal, se inscrevam aí no canal, vai ter aí muito videozinho bom. E não se esqueçam de deixar só o likezinho, que também é muito importante. E o comentáriozinho ao fim do video, quem conseguiu assistir o video até o fim. Este videozinho pessoal, é o que eu fiz aí que é para vos mostrar o porquê da ausência dos videos. E tem andado assim um bocado terafado. Então este video aí é para mostrar mais ou menos o motivo. Então sejam o videozinho e vocês aí entenderão. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto